Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no nocaute, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, mais um vídeo pra gente falar um pouquinho aqui do UFC 287, pra falar de Alex Boateng e também de Israel Adesanya. Será que vamos ter uma trilogia? Logo mais aqui no canal vai sair o nosso vídeo de lutas a casar, mas falando um pouco da coletiva pós-luta, no que depender do presidente do UFC Dana White e do Israel Adesanya, parece que essa trilogia não deve acontecer. Vamos começar pelo novo campeão da categoria, o Adesanya acabou falando o seguinte na coletiva, abre aspas. Pelo que fiz no esporte, percorri um longo caminho e conquistei essa revanche, agora ele tem que fazer o mesmo se quiser a revanche, mas acho que ele não vai fazer, vá causar problemas para o meio pesado e boa sorte a todos aqueles FDP, esse é um cara duro de lidar, está acabado, ele teve a história dele e eu tive a minha, fechei esse capítulo agora e vou seguir em frente, fecha aspas, foi o que falou aqui então, o Israel Adesanya. O Dana White, ele também desconversou sobre uma trilogia imediata, olha só o que o Dana White falou na coletiva. Honestamente, eu acho que o Alex Pereira provavelmente vai subir para o meio pesado depois dessa luta, ele é um monstro, eu sei que ele teve que cortar quase um quilo restando apenas uma hora para a pesagem, digo, não estou dizendo que ele vai mudar de categoria, mas eu acredito que ele vai, vocês podem perguntar a ele, não vai me surpreender se ele mudar. Fecha aspas, foi o que falou aqui então, o Dana White que desconversou sobre uma possível trilogia. Na minha opinião, eu penso o seguinte, eu acho que o Poitain tem que insistir em uma terceira luta com Adesanya. Ele pode subir para o meio pesado? Na minha opinião pode, é mais saudável para ele, cortar tanto peso realmente, pode ter influenciado até na questão da resistência do Poitain, ele pode ter perdido um pouco ali da sua resistência por conta do corte de peso, ele pode ter chegado um pouco mais debilitado nessa luta, então eu acho que ele vai ter uma vida longa na categoria meio pesada, pode até ser campeão, tem bons casamentos para ele na divisão de cima, porém eu acho que da forma que essa luta terminou, ele tem que novamente enfrentar o Adesanya. Ele foi nocauteado de forma brutal em uma luta que ele estava vencendo o Adesanya, então ele tem condição de cortar novamente esse peso, de enfrentar o Adesanya uma terceira vez para depois subir, subir com o cinturão e já pegar o campeão na divisão de cima e fazer história. Então, se ele subir nesse momento onde ele acabou de ser nocauteado, ele já não chega com tanta moral na divisão de cima, já não deve chegar disputando o cinturão, então ele tem uma última cartada, na minha opinião, na categoria dos médios, ele deve agora, na minha opinião, tentar de todas as maneiras, mexer com o Adesanya mais uma vez, para tentar fazer essa trilogia. O que a gente tem hoje na categoria ali, peso médio para o Adesanya? Seria uma terceira luta com o Robert Whitaker? Seria um Drico Duplessis, que seria um adversário inédito, que ainda é o número 5 do ranking? Ou pegar, quem sabe, o Shimaev, que não tem uma vitória sobre nenhum top 10 da categoria peso médio? Então, qual dessas três lutas vai vender mais? Ok, a do Shimaev vende mais, mas será que o Dana White vai pular todo mundo que está na frente do Shimaev no ranking? Não creio que isso vai acontecer. Então, entre uma terceira luta com o Robert Whitaker e uma luta com o Drico Duplessis, eu acho que a trilogia com o Poitain chama mais atenção, vende mais. Então, eu acho que o Poitain deveria tentar, sim, uma terceira luta com o Adesanya, deveria provocar o Adesanya, deveria chamar o Adesanya e tentar essa terceira luta, porque é a luta que vem demais. Eu acho que o Dana White não será contra uma trilogia, isso que ele falou aqui, ele falou da questão do corte de peso, mas eu acho que se o Poitain quiser uma terceira luta, eu acho que ele vai ter, sim, essa terceira luta no que depender do UFC. É uma rivalidade que, na minha opinião, não acabou. Tá 3x1 para o Poitain, 1x1 no MMA. A Juliana Penha, por exemplo, vai fazer uma trilogia ridícula contra a Amanda Nunes, porque não uma trilogia do Poitain com a Adesanya. Vamos aguardar pra ver, mas eu acho que uma terceira luta é com o Robert Whitaker ou com o Poitain. Qual vocês acham que vende mais? Comenta aqui embaixo, deixa o gostei e se inscreve no canal. Eu volto logo mais. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. E fui. Tchau, tchau.